O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, voltou a defender o acordo de livre comércio firmado na semana passada entre Mercosul e União Europeia. Com a abertura do mercado, a expectativa do ministro é fechar novos acordos internacionais e aumentar a competitividade do país no exterior. A assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia deve ampliar a inserção internacional do Brasil e abrir novas possibilidades de negócios com outros blocos e países. Um país que abre a sua economia para se inserir melhor nos fluxos internacionais e isso também comparte de todo um processo de reformas internas que, temos certeza, fará o Brasil muito mais competitivo, uma economia muito mais sólida. O ministro anunciou para breve pelo menos dois novos acordos, entre eles com a EFTA, Associação de Livre Comércio, composta pela Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. E também com o Canadá já para o próximo semestre. Citou ainda avanço nas negociações com Singapura, Coreia, Japão e Estados Unidos. Quanto às declarações do governo francês sobre não estar preparado para aprovar o acordo, Ernesto Araújo disse que o posicionamento é voltado ao público interno, ou seja, aos franceses. E afirmou que o acordo tem garantias de interesses dos dois lados. Toda uma série de instrumentos já estão no acordo, que são de interesse dos dois lados, não só europeu, não só francês, mas também nosso, também brasileiro, de respeito a padrões ambientais, respeito a normas sanitárias, fitossanitárias. Isso é, acho que é fundamental.